Radares móveis estão proibidos nas rodovias federais do Brasil. Essa foi uma determinação, uma decisão publicada hoje no Diário Oficial. Já está valendo, publicada nesta quinta-feira, dia 15, já está valendo em vários estados, porque são as rodovias federais. Então, vários estados já tiraram seus radares móveis, que são o quê? Aquela arminha que o policial aponta, aqueles radares que ficam montados num tripé na beira da estrada, radares no carro, nas viaturas da polícia, algumas viaturas da Polícia Rodoviária Federal, tem a maquininha que é capaz de determinar a velocidade de um carro que está passando, isso também, então, fica proibido, e até os próprios pardais, que vão mudando de lugar, que não são radares fixos. Também ficam proibidos, a partir de agora, estão proibidos no país, até que o Ministério da Infraestrutura, que é o ministério que cuida dos órgãos, que controla o DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, e o CONATRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, até que o ministério e estes órgãos, definam aí, então, e façam a revisão das normas de fiscalização de velocidade, fiscalização eletrônica de velocidade. Então, assim que essas normas forem regularizadas, que o assunto for tratado, aí pode ser que alguns radares móveis voltem. Por enquanto, está tudo suspenso. E, segundo o presidente Bolsonaro, por ele, acabaria com os radares fixos também. Porque, pra ele, pelo visto, o radar só serve pra indústria da multa. Não há outra finalidade importante, muito menos, pro presidente da república, de acordo com o entendimento dele, pra existência de radares nas estradas. DENATRAN, o Brasil é o quarto país que mais mata no trânsito, com radar. Somos o quarto país que mais mata no trânsito no mundo, com radar. O que que vai ser sem radar? Esses foram dados passados por especialistas. 40 mil mortos por ano, ou ano passado, foi esse número. Um milhão de feridos. 40 mil mortos. Um milhão de feridos, sendo que destes, 300 mil invalidados pro resto da vida. Ferimentos com invalidez permanente, que provocaram invalidez permanente. 300 mil pessoas. Então, se com radar já acontece tudo isso, você imagine sem radar. Eu, particularmente, sou contra essa história de ter que ter aviso que tem radar à frente. Qual a lógica? A gente tem que aprender a respeitar. E olha, e se é ridículo esse trecho da estrada estar a 60 km por hora, vamos discutir isso na justiça. E não querer burlar a legislação que está ali, a placa que está ali, a velocidade que foi determinada ali. É um absurdo avisar que vai ter radar. Se a função do radar é pegar quem está correndo além da velocidade. Tem que haver uma razão pro cara dizer que ali tem que ser 60 km por hora. Quando não há razão, se você desconfia que não há razão, a gente deveria ter uma justiça que funcione, que seja ágil, pra falar, olha, não, não tem cabimento aqui ser 60. Agora, você se achar no direito de burlar a lei porque aquele cara que pôs a placa não sabe de nada, mas você sim, é complicado. Aí complica. Aí complica bastante. Obrigado. 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 Obrigado.